O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse hoje que mentes autoritárias assacam desinformações para deseducar e que o combate ao autoritarismo passa pela defesa da Constituição e pelo cumprimento das leis. Vamos conversar com a repórter Carla Bride, ela tem mais informações pra gente. Oi Carla, boa tarde pra você. Boa tarde Luciana, Sidney e todos que nos assistem no Visão. Essas afirmações foram feitas agora há pouco em uma palestra no Encontro Nacional de Escolas Judiciárias Eleitorais na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Então o ministro Edson Fachin disse essa frase que mentes autoritárias assacam desinformações para deseducar e que cabe às mentes democráticas vigiar e educar para a paz cidadã. O ministro seguiu dizendo também que a qualidade da democracia é diretamente ligada ao fortalecimento das instituições democráticas e que pessoas antidemocráticas sofreram processo de deseducação para a cidadania. Todas essas críticas sem citar nomes. De acordo com o ministro também, o que se observa hoje no mundo democrático é uma percepção negativa da atividade política e dos próprios políticos e que isso tem se transferido, de acordo com as palavras dele, de forma às vezes radical para as próprias instituições, colocando em xeque o valor democrático, fazendo do voto também uma moeda de troca e do mandato o exercício de meros despachantes do poder. Fecha aspas. Esses foram alguns trechos das palavras do ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, lembrando que ele deixa o cargo em agosto para que o ministro Alexandre de Moraes assuma a presidência da Corte Eleitoral durante as eleições presidenciais. Os dois ministros, além de outros ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, são alvos diretos de críticas do presidente Jair Bolsonaro, que questiona as suas decisões e também a própria validade das urnas eletrônicas nas eleições. Vamos ouvir então um trecho dessa principal fala do ministro Edson Fachin mais cedo hoje. A nossa esperança é por uma democracia integral, que ao mesmo tempo política, econômica e ecológica, de raça e de gênero, num Estado democrático de direito e num Estado laico, e numa sociedade livre, justa e solidária. É convocatório o tempo do agora. Mentes autoritárias assacam desinformações para deseducar. Cabe às mentes democráticas vigiar e educar para a paz cidadã. A propósito, só para ficarmos na óbita do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que será o novo presidente do TSE a partir de agosto, fez um aceno às Forças Armadas Brasileiras durante o discurso dele ontem. Vamos ver o trecho. Sabemos, nós todos, da justiça eleitoral, que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país, que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Instituição séria, competente e parceira histórica do Poder Judiciário, no auxílio da realização e segurança das eleições nos mais longínquos rincões do Brasil. Vou chamar o Gustavo Uribe para comentar, então, essas falas. Uribe, não é a primeira vez que os ministros chamam à luz as Forças Armadas, né? Estão, nesse momento, o tempo inteiro tentando falar com as Forças Armadas no sentido de vocês servem ao Brasil, governos passam, né? Não é a primeira vez, nem a segunda, nem vai ser a última. Lu, é um esforço que tem sido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral de tentar retomar o diálogo com as Forças Armadas. Ele tinha esse diálogo do Supremo Tribunal Federal com o Ministério da Defesa na gestão de Fernando Azevedo, que trabalhou no cabinete de Astófale no passado, no Supremo Tribunal Federal, e estava à frente do Supremo Tribunal Federal. Depois, desculpa, do Ministério da Defesa, depois veio Walter Braga Neto e esse diálogo foi retomado, por exemplo. Houve uma conversa de Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, com Walter Braga Neto. Mas com Paulo Sérgio Nogueira, esse diálogo acabou sendo interrompido. Ele esteve recentemente a uma informação de Caio Junqueira com o ministro Nunes Marques e a uma tentativa de um diálogo novamente com o Luiz Fux. Qual é a avaliação hoje no Tribunal Superior Eleitoral? Que não adianta mais dialogar nesse sentido com o presidente Jair Bolsonaro. Houve um aceno de Fux para uma reunião com o Bolsonaro, não foi adiante porque é uma estratégia política do presidente. Então é necessário adotar aquele estilo mineirinho, de comer pelas beiradas, ou seja, conversar com o entorno do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de ter garantias do dia seguinte da eleição. Qual será o comportamento das Forças Armadas? Elas serão forças de Estado ou forças de governo de ocasião? Agora, na próxima semana, há um encontro do Comitê de Transparência da Justiça Eleitoral. Já foi confirmada a presença de Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e também do general Weber Portela, que é o representante das Forças Armadas junto ao Comitê de Transparência. Há uma tentativa de ministro do Supremo Tribunal Federal de levar Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, esse encontro. Nos bastidores, apurando com o Ministério da Defesa, dizem que ele não está muito disposto a comparecer a este encontro. Mas essa tentativa de diálogo tem ocorrido justamente com o objetivo de tentar articulações de bastidores. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Supereleitoral já têm falado com o Poder Legislativo. Você teve, no mês passado, pelo menos dois jantares na Casa de Senadores e Ministros com a presença de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. E nesses encontros, houve avaliação de que é necessário que o Poder Legislativo também defenda as urnas eletrônicas. Porque questionar o resultado das eleições para a presidência da República é questionar o resultado das eleições para os congressistas, na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então pode colocar até em dúvida a eleição deles. É por isso que o trabalho do Supremo Tribunal Federal tem sido feito mais nos bastidores e não nessa tentativa de fazer uma contra-ofensiva direta ao presidente Jair Bolsonaro. Sabe, Bolívio, quanto mais diálogo, quanto mais cordialidade, tanto melhor do que truculência, bate-boca ou qualquer dúvida no meio do caminho, ruído, né? Isso não é bom para a democracia, é bom que eles conversem mesmo entre si.